Por onde anda a atriz Maria Luísa Mendonça? Quem interpretou Buba na versão original da novela Renascer em 93? Vou te mostrar agora como ela está hoje em dia, então fique até o final deste rápido vídeo. Ative o sininho das notificações e já deixe aquele seu like para não perder mais nenhuma novidade. A versão original da novela Renascer foi exibida em 1993, e quem interpretou a personagem na versão de Benedito Rui Barbosa foi a talentosa atriz carioca Maria Luísa Mendonça, que fez a sua estreia na televisão bastante jovem, aos 23 anos de idade. Comente abaixo se você lembra dela. Hoje com 54 anos, Maria Luísa também tem um ateliê em São Paulo em que faz projetos voltados para as artes plásticas, visuais e cênicas, mas continua trabalhando como atriz. Seus projetos mais recentes foi no papel de Araídes em Verdades Secretas 2 em 2021, e no filme Meu Casulo de Drywall, estreado mais recentemente em 2023. Anteriormente a atriz só havia trabalhado em peças teatrais, como na peça Um Bond chamado Desejo em Cartas a um Tempo, em 2017. Apesar de ser uma das personagens secundárias da novela Renascer, Bubba foi um divisor de águas na carreira da artista, e ainda abriu o debate polêmico sobre a mudança de gênero, em 1993, mas modificada no remake da trama que estreou em janeiro de 2024. E aí gostou de saber sobre a atriz Maria Luísa Mendonça? Se você quer mais vídeos assim, considere colaborar com o canal clicando no botão valeu abaixo. Inscreva-se se ainda não está inscrita e torne-se membro por menos de R$ 3 para ter o seu nome exibido ao lado aqui nos vídeos, além de receber conteúdos exclusivos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo beijo.